E agora à noite, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. A agência informou que já iniciou a triagem dos documentos. E na primeira entrevista coletiva com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga afirmou hoje que a meta é vacinar um milhão de pessoas por dia, mas não divulgou como irá cumprir a meta. Adotando um tom conciliador, o recém-impossado ministro da Saúde disse que sua meta é triplicar a atual taxa de vacinação. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E o ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação. Para um milhão de vacinas todos os dias. O ministro ainda reforçou a ideia de que o Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. O Brasil já é o quinto país em aplicação de vacinas. O governo federal se baseia no dado divulgado pela plataforma desenvolvida pela Universidade de Oxford, que contabiliza o andamento da vacinação em diversos países. Mas a informação não representa uma das melhores coberturas vacinais, já que o número não se baseia na proporção da população. Em relação às doses, para cada 100 habitantes, o país cai para a posição número 73 em uma lista de 145 nações. Também presente na coletiva, o ministro das Comunicações defendeu a vacinação em massa e sugeriu que o consórcio de imprensa divulgue o total de imunizados. Algo que o consórcio já faz. Que seja feito um consórcio para que a gente possa contar o número de vacinados nos estados e nas cidades. Que o foco não fique apenas no número de mortos e no governo federal. O cronograma de vacinação contra a Covid-19 no Brasil já passou por várias alterações. Ontem, o Ministério da Saúde reduziu o número de imunizantes que serão entregues até abril. Serão quase 9 milhões de doses a menos por causa de atrasos nas entregas de remessas. Hoje, depois de ser pressionado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o país vai receber novos lotes de insumos. No primeiro carregamento tinham chegado 90 litros, agora estão chegando entre hoje, amanhã e depois de amanhã, em três voos, um carregamento de 1.024 litros do IFA, que permite a fabricação de cerca de 32 milhões de doses. Já em São Paulo, o governo do estado anunciou a imunização de policiais e de professores no mês de abril. O governo paulista ainda antecipou em um dia a campanha para idosos entre 69 e 71 anos, de sábado para a próxima sexta-feira. Sobre o anúncio feito pelo ministro Ernesto Araújo, a Fiocruz confirmou que vai receber quatro remessas de insumos nos próximos dias. Há voos previstos para chegar ao Brasil entre amanhã e a próxima semana, com material suficiente para produzir 23 milhões de doses de imunizante, número menor do que o apresentado.